O YouTube como a gente conhece hoje em dia nunca mais vai existir porque é a revolução, o que vai acontecer agora vai ser incrível T-Series, quando eles se tornaram o maior canal do YouTube em 2019, fizeram até mesmo um bolinho pra comemorar Olha só, eles pensaram que tinham dominado o YouTube pra sempre Foram os primeiros a chegar a 100 milhões de inscritos e em 30 de novembro de 2021 chegaram a 200 milhões de inscritos Enquanto isso, nosso querido Mr. Besta tinha só 82 milhões Nem perto, nem mesmo metade do que eles tinham Eles então davam risada enquanto postavam 40 vídeos por dia, mas hoje eles estão fazendo vídeo pedindo inscrição Porque eles sabem que chegou o fim e agora é a era Mr. Beast Antes da gente continuar pessoal, eu preciso mostrar pra vocês o patrocinador do canal que no caso é a Blaze Eu hoje já joguei aqui no Crash, tem vários jogos aqui dentro e todos eles tem só um intuito, tá bom? Que inclusive é o mesmo intuito da minha publi pessoal, que é só diversão Não é investimento, não tem como fazer renda extra ou ficar rico, sabe? O único jeito de ganhar dinheiro, vocês sabem que é trabalhando, cara, e investindo de verdade Então vai trabalhar Aqui a diversão tá bom e só pra maiores de idade também Mas o Crash é muito clássico, eu gosto bastante e funciona assim, olha só Tem esse gráfico aqui vermelho que vai subindo e embaixo fica o histórico Então tu pode ver, sabe, como é que tá sendo, cara? Se tá crashando bastante cedo ou tarde Porque a qualquer momento esse gráfico aqui pode crashar e tu perder tudo o que tu jogou A não ser que tu tire antes, cara, e a ideia é essa, sabe? Tu tirar antes de crashar Se tiver no vezes 2, por exemplo, obviamente vai multiplicar por 2 ali Eu comecei colocando 400 reais e eu queria tirar no 2x pra tirar uma boa grana ali mesmo Mas às vezes a gente quer ficar um pouquinho mais, sabe? E eu tava pensando em ir até o 3x Só que me deu um medinho maneiro ali, cara, no meio do caminho Resolvi tirar no 2.5x porque é aquilo, mano, pode crashar a qualquer momento Bem quando começa no 1.5x ou até mesmo em altão, sabe? Vale a tua coragem aí então Depois que eu saí o gráfico realmente continuou subindo ali E no fim eu poderia ter tirado bem mais alto Mas faz parte, tudo bem, sabe bem melhor do que eu perder Pra jogar, é claro que tem que depositar e o Pix entra na mesma hora, tá bom? Em qualquer problema, cara, fala com suporte E algo que vai te ajudar bastante pra aumentar a tua diversão aí É meu código Utopia, tá bom? Que te dá vários benefícios, então não esquece Vai só pra se divertir, cara, em código Utopia O Piripai se manteve no topo, sendo o maior canal do YouTube por cerca de 2 mil dias Ou seja, mais ou menos 5 anos e meio A T-Series, pessoal, já fazem 5 anos também Mas ainda não passou o Piripai, na verdade nem vai Porque na verdade, a cada literalmente segundo que vocês estão me escutando Tem dezenas de novos inscritos no canal do MrBeast Em janeiro desse ano, a T-Series estava na frente absurdamente lá com 258 milhões E o MrBeast só com 168, cara, tadinho, né? Acontece que o T-Series não ganha mais inscritos como antigamente E agora o MrBeast tem ganhado como nunca Teve um mês só que ele ganhou 19 milhões E o mês que ele menos ganhou foi 5 Sendo ainda praticamente o dobro do que o T-Series ganha em um mês bom Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui Faltam mais ou menos 2 milhões e meio de inscritos Pro MrBeast passar essa empresa E eu sei que eu tô falando muito de números nesse começo E na verdade, pessoal, não se trata de números E sim de uma revolução aqui no YouTube Essa empresa achou que realmente ia ganhar dos criadores de conteúdo Que são quem realmente movimenta de verdade esse site Ah, Toshi, mas ela nem liga Se ela não ligasse, cara, por que será que ela fez bolinho ali Pra comemorar que é o maior canal do YouTube? E ainda por cima, agora, há um mês atrás Postou um vídeo pedindo inscrição Eu sei, ela é lucrativa, mano E vai ser pra sempre, sabe? Só que esse orgulho eles não vão ter mais, não E eu vou falar pra vocês a data Exatamente o momento que isso vai acontecer Mas antes, como é que o MrBeast, o cara, tá ganhando tanto inscrito Sabe o que ele tá fazendo? Na verdade, tem duas estratégias interessantes Não, pessoal, não é nada de ilegal, imoral, calma E uma delas aí, com certeza, é o YouTube Shorts Você sabe que o Shorts realmente tem muita gente vendo Sabe, também é muito fácil de ver, cara Tu só escrola e pronto Então significa que ele recomenda muito mais do que os vídeos normais Se tu fizer bons Shorts, sabe Tu pode muito bem viralizar muito fácil A prova disso é até mesmo o meu canal aqui Pra vocês terem noção, cara Que nesse mês eu fiz mais visualizações Do que o Felipe Neto Que é o maior canal do Brasil, como assim, tá ligado? E eu nem tô brincando, olha só O Felipe fez 82 milhões de views E eu fiz um pouquinho mais Chupa aí, otário E praticamente, sei lá, 99% dessas views aí minhas São dos vídeos curtos O MrBeast também se beneficia absurdamente disso aí Pra vocês terem noção Ele faz mais views nos Shorts do que nos vídeos longos Esse mês ele fez literalmente 1.4 bilhões de views Tá bom, agora tu me ganhou Quer dizer, agora e sempre Porque me ganha em tudo, enfim E os Shorts dele ainda por cima São muito chamativos no quesito chamar atenção, cara Ele acabou de fazer um Short comprando mil telefones E vai simplesmente doar pra quem é inscrito no canal dele Esse Short aí por enquanto tá com 26 milhões de views E se pegar, imagina, sei lá, 200 milhões Como geralmente pega os Shorts dele Ele só nesse Shortzinho aí O cara vai ganhar milhões de inscritos sem dúvidas O cara tá realmente absurdamente motivado Pra passar a T-Series E a segunda estratégia dele, gente, é claro Os vídeos que são maravilhosos, sabe Cada vídeo parece que ele cria um formato novo, assim Do nada ele posta um vídeo de 40 minutos Que a gente assiste todo o cara como se fosse um filme Ou ele faz um vídeo de 10 minutos ali, sabe Sem nenhum corte, que é realmente muito legal Ele aprendeu que realmente os vídeos se fazem com qualidade E nos Shorts ele chama atenção pro canal dele Quando então que o nosso Mr. Besta vai passar a T-Series? Na verdade eu acho que é muito mais cedo do que vocês esperam Ele tava crescendo bastante Só que agora nesses dias ele simplesmente começou a ganhar 1 milhão de inscritos por dia Acontece que é claro, todo mundo começa a falar sobre isso Assim como eu tô falando, sabe? Sobre como que o canal dele vai se tornar o maior canal do mundo E tem uma coisa muito interessante mesmo Que quando esse cara aí chegar no topo Ninguém vai tirar ele desse trono E certamente não vai ser a T-Series de volta E se algum criador de conteúdo Isso se o Mr. Beast não for o maior youtuber Tipo pra sempre Então significa que realmente a gente tá vendo algo muito único Daqui a 20 anos Quando o Mr. Beast tiver 20 bilhões de inscritos Cara, a gente pode falar assim Enfim, eu vi ele se tornando o maior youtuber do mundo E quando que isso vai acontecer, meu Deus? Olha só Eu entrei no Social Blade e coloquei pra comparar Que quantos inscritos que o Mr. Beast e a T-Series ganha por dia E o gráfico é realmente absurdo O decrescimento dele E segundo o Social Blade A gente vai acontecer no dia 17 de julho Aí que tá Eu obviamente discordo completamente disso aí Existe essa live aqui que mostra em tempo real Cara, essa guerra acontecendo E eu tô gravando esse vídeo literalmente Uma da manhã aqui E o Mr. Beast tá ganhando mais ou menos 500, cara Mil inscritos por minuto E isso de madrugada, sabe? É só a gente fazer as contas então Jogando bem realista 600 inscritos por minuto Vezes 60 Dá 36 mil inscritos por hora 36 mil inscritos vezes 24 horas Dá 864 mil inscritos por dia Isso pensando que não vai subir, cara Porque sim, vai subir muito mais do que isso Significa que ele deve passar a T-Series em exatamente 3 dias Ou seja, dia 31 inteiro Dia 1 e no dia 2 Então no máximo dia 3, cara Ele vai se tornar o maior canal de todos Mas na verdade, cara Eu tenho certeza mesmo que vai ser antes, sabe? No dia 1, cara Sei lá Inclusive nesse vídeo, cara Eu não vou pedir inscrição pra mim não Mas vou pedir pro Mr. Beast Vai lá agora e se inscreve no canal dele Finalmente a gente vai se livrar das garras da T-Series E a gente vai tá junto lá pra ver Até o próximo vídeo e tchau